Estamos de volta, estamos de volta, Gênesis 47 Então veio José e anunciou a faraó e disse Meu pai e meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas com tudo que tem chegaram da terra de Canaã e eis que estão na terra de Goshen E tomou a parte de seus irmãos, a saber cinco varões e os pôs diante de faraó Então disse faraó a seus irmãos Qual é o vosso negócio? E eles disseram a faraó Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais Disseram mais a faraó Viemos para peregrinar nessa terra porque não há pasto para as ovelhas de teus servos porquanto a fome é grave na terra de Canaã Agora, pois, rogamos que teus servos habitem na terra de Goshen Então falou o faraó José, dizendo Teu pai e teus irmãos vieram a ti A terra do Egito está diante da tua face No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos Habitem na terra de Goshen E se sabes que entre eles há homens valentes Os porais por maiorais do gado sobre o que eu tenho E trouxe José a Jacó, seu pai E trouxe José a Jacó, seu pai E o pôs diante de faraó E Jacó abençoou o faraó E faraó disse a Jacó Quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a faraó Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida E não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais Nos dias das suas peregrinações E Jacó abençoou o faraó E saiu de diante da face de faraó E José fez habitar a seu pai e seus irmãos E deu-lhes possessão na terra do Egito No melhor da terra Na terra de Ramsés Como faraó ordenara E José sustentou de pão a seu pai E a seus irmãos e a toda a casa de seu pai Segundo as suas famílias E aqui eu recebi o nome Ramsés Um faraó muito conhecido aí Quem lê história do Egito Sabe muito bem E eu nunca havia prestado atenção nisso aqui Ramsés E assim continuamos Nossa leitura Ainda no capítulo 47 Verso 13 A seguir E não havia pão em toda a terra Porque a fome era muito grave De maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã Desfaleciam por causa da fome Então José recolheu Então José recolheu todo o dinheiro Que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã Pelo trigo que compravam E José trouxe o dinheiro à casa de faraó Acabando-se Pois o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã Vieram todos os egípcios a José Dizendo Dá-nos pão Porque morreremos em tua presença Porquanto o dinheiro nos falta E José disse Dá-lhe o vosso gado E eu vou-lo darei por vosso gado Se falta dinheiro Então trouxeram o seu gado a José E José deu-lhe pão Em troca de cavalos E das ovelhas E das vacas E dos jumentos E os sustentou de pão Aquele ano Por todo o seu gado E acabando aquele ano Vieram a ele No segundo ano E disseram-lhe Não ocultaremos ao meu Senhor Que o dinheiro é acabado E meu Senhor possui os animais Nenhuma outra coisa nos ficou diante Da face do meu Senhor Senão o nosso corpo e a nossa terra Porque morreremos diante dos teus olhos Tanto nós como a nossa terra Compra-nos a nós e a nossa terra por pão E nós e a nossa terra seremos servos de faraó Dá a semente para que vivamos e não morramos E a terra não se desole Assim José comprou toda a terra do Egito para faraó Porque os egípcios venderam cada um o seu campo Porquanto a fome era extrema sobre eles E a terra ficou sendo de faraó E quanto ao povo Filho passar as cidades desde uma extremidade da terra do Egito Até a outra extremidade Somente a terra dos sacerdotes não a comprou Porquanto os sacerdotes tinham porção de faraó E eles comiam a sua porção que faraó lhes tinha dado Por isso não venderam a sua terra Então disse José ao povo Eis que hoje eu vos tenho comprado a vós e a vossa terra para faraó Eis aí tem de semente para vós Para que semeéis a terra Há de ser, porém, que da colheita Dareis o quinto a faraó E as quatro partes serão vossas Para a semente do campo E para o vosso mantimento E dos que estão nas vossas casas E para que comam vossos meninos E disseram A vida nos tem dado Achemos graças aos olhos de meus senhores Seremos servos de faraó José pôs isto por estatuto Até ao dia de hoje sobre a terra do Egito Que faraó tirasse o quinto Só a terra dos sacerdotes Não ficou sendo de faraó Assim habitou Israel na terra do Egito Na terra de Goshen E nela tomaram possessão E frutificaram e multiplicaram-se muito E Jacó viveu na terra do Egito Dezessete anos De sorte que os dias de Jacó Os anos da sua vida Foram cento e quarenta e sete anos Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel Chamou a José, seu filho E disse-lhe Se agora tenho Achado graças aos teus olhos Rogo-te que ponhas A tua mão Repetindo Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel Chamou a José, seu filho Ele disse-lhe Se agora tenho achado graças aos teus olhos Rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa Aquele juramento, lembra? E usa comigo de beneficência e verdade Rogo-te que me não enterres no Egito Ou seja Segundo dizem os estudiosos Se tocava aqui na parte genital masculina Como lá no caso do juramento Da promessa do servo ali a Abraão Era algo cultural Certo? Politicamente correto Politicamente aceito Mas rogo-te que não me enterres no Egito Mas que eu jaza com os meus pais Por isso me levarás do Egito E me sepultarás na sepultura deles E ele disse Farei conforme a tua palavra E disse ele Jura-me E ele jurou-lhe E Israel inclinou-se Sobre a cabeceira Da cama Ok Aguarde que tem A conclusão Capítulo 48 Valeu Tchau, tchau